Bora minha galera boa do canal, trazendo aqui a parcial segundo as informações A corrida do Boi Salgadinho foi cancelada É isso aí minha galera, devidamente aí um decreto do governo estadual A corrida do Boi Salgadinho foi cancelada Fiquem aí agora com o áudio do senhor Nica Vaqueiro falando sobre A corrida do Boi Salgadinho e o cancelamento da corrida E aí Vaqueiro velho Rapaz foi assim, porque não pode num período de carnaval Do dia 25 ao dia 1º de março não pode haver evento nenhum Nem fechado, nem aberto não pode não, aí então Vai ter o outro final de semana ele pode correr, ou então um antes, mas nesse não Não é questão do prefeito, é um decreto do governo do estado Aí no Boi acho que não vai correr não, o Boi é correr só no outro final de semana Assim a gente tava acertando pra terminar de acertar isso hoje, acho que ele acertou É isso aí minha galera boa, vamos ficar aí no aguardo aí da nova data da corrida do Boi Salgadinho Contra os vaqueiros sergipanos Devidamente um decreto do governo estadual Não poderá ver a corrida do Boi Salgadinho O Boi mais famoso do Brasil Tchau 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 Tchau